Olá, seguidores da Porção dos Anjos, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Hoje, gente, vamos com um review duplo. Vou trazer para vocês um whisky bem legal, Monkey Shoulders. Já provaram? Conhecem? Já viram esse whisky à venda? Já se perguntaram se é bom, se vale o investimento? Então, gente, irei destrinchá-los hoje para vocês. Exatamente para ajudá-los. Se vocês têm interesse em experimentar esse whisky aqui, saber se vai valer o investimento de vocês. Pessoal, acomodem-se, sirvam as doses de whisky de vocês e venham comigo para mais uma degustação. Olá, pessoal. Eu sou o Patrick Goulart. Como falei na introdução do vídeo, hoje eu vou destrinchar dois caras aqui. Monkey Shoulders. Vocês conhecem? Já viram esses caras à venda? É aquele whisky onde a garrafa é bem legal, que traz, grudado aqui no vidro da garrafa, três macaquinhos. Para quem não sabe, Monkey Shoulders quer dizer macacos do ombro, né? Macacos dos ombros. Então, esses dois caras aqui, eles têm algo que é bem legal. Eles são Blended Mouths, tá? Blended Mouth Scotch Whisky, ambos. E qual é a diferença? Esse aqui é um smoke. Esse aqui já é o tradicional. Sabemos que vai ter diferença, principalmente, por se tratar de um smoke e outro não. Tá bem? Mas aqui, resolvi não fazer dois reviews, né? Já que os whisky têm uma certa semelhança. Fazer um review só. E nesse um review, vou destrinchar os dois rótulos para vocês, tá bem? Vou servindo as doses aqui. Gente, o que eu posso falar para vocês deste whisky? Então, esse Monkey Shoulders, na verdade, ele é produzido pela Grant's & Sons. Então, vocês conhecem, com certeza, os whisky da Grant's. A Grant's é bem comum aí da gente achar. Só que a Grant's, ela é um tipo de whisky diferente desse aqui. Esse aqui, nós temos um Blended Mouths Scotch Whisky. No Grant's, nós temos um Blended Scotch. Então, ali nós temos também a adição desse lado de milho, desse lado de grãos. Aqui não. Aqui a gente só tem cevada. Só que é um Blended de whisky de cevada. Então, Blended Mouths Scotch Whisky. Tá bem? As garrafas que eu trago aqui para vocês. Essa aqui é uma garrafa de um litro. Bem legal a garrafa. Bem corpulenta. Os macaquinhos aqui, né? Uma graduação de 40%. Essa outra aqui, a Smoke, eu já tenho uma garrafa de 700ml. Ela é um pouco menor, mas os macaquinhos estão aqui. Graduação de 40%. Cara, isso aqui para a gente ter no bar, para te ter no teu pano na tua casa, é show de bola. Porque as garrafas são bonitas, ela tem um apelo visual. Esse detalhe dos macaquinhos grudados aqui no vidro chama a atenção dos amigos, de quem vai visitar o pub de vocês. Então, é bem legal. A tampinha aqui em cima também, ela é trabalhada com os três macaquinhos. Cara, o capricho dessa apresentação aqui dos whisky é bem interessante. Tá bem? Gente, Grants. Cara, já falamos de Grants no canal. Quem me segue lá no Instagram também. Ah, eu tenho muita coisa de Grants. Eu sou apaixonado pela Grants, pelos whisky deles. Então, esses dois aqui, eu já vou com aquele olhado carinhoso, né? Pô, é feito pela Grants. Eu tenho Blended Malt da Grants. Então, isso aí já é bem legal. Vamos fazer a análise deles, então? Nossa análise técnica, análise completa desses dois whisky aqui pra vocês. Primeiro, vamos com o tradicional, que é o Monkey Shoulders Batch 27, que diz que ele é um smooth, é rich. Então, ele tem uma certa riqueza. Ele traz alguma coisinha também de tosta. Esse é mais pronunciado. Esse aqui é mais comportado. Vamos ver. Primeiramente, aqui, no ocular e o corpo dele. Então, a gente vê que a coloração, até quando a gente vai olhar os dois, lado a lado, a gente vê que eles têm a mesma coloração, tá, gente? Isso aí, automaticamente, já vai dizer que eles são whisky que usam corante, tá? Corante, filtragem a frio, com certeza eles têm. O corpo é um corpo ralo. Até me surpreendeu, porque pra ser um Blended Malt, eu achei que eles fossem ter um corpo um pouco mais espesso, mas é um corpo ralo. Vamos ver o que eles trazem, então, no olfato, né, gente? Primeiro, esse Batch 27 aqui. Bom, pessoal, ele traz uma baunilha, ele traz um caramelo, ele traz um frutado, puxando pra frutas amarelas. Uma laranja, uma coisa de abacaxi, pêssego. Alguma coisa de manga, também. É um whisky que não tem tanta complexidade assim, mas a alcolicidade dele no olfato não é agressiva. Picância também não é agressiva. É legal, é legal, tá? É interessante. Vamos ver aqui o smoke. Diferencia muito no olfato, será? Ou bastante? Cara, diferencia bastante. A gente sente, né, essa baunilha também, o caramelo, só que agora as frutas aqui, elas ficam bem escondidas pelo smoke, pelo defumado, né? Eu diria pra vocês que traria agora um coco, um coco queimado. Alguma coisa de groselha. Framboesas. Muda bastante. Pô, muda bastante. Impressionante. Bem legal, bem legal. Também, ambos têm o doçor acentuado, não é enjoativo. Esse aqui, o álcool, também não é agressivo. Tem uma picância um pouquinho mais acentuada que esse primeiro aqui, tá bem? Vamos ao palato, então, que é onde interessa, pessoal. Cheers! Então, a gente sente aquela baunilha, o caramelo, um pouquinho de picância. É redondo, o álcool não é agressivo. Tá ali, mas não é agressivo. As frutas, que a gente sentiu no olfato. Puxando pra frutas amarelas. O abacaxi. A manga. Diria pra vocês que a laranja seria mais um doce de laranja, uma laranja em comporta. Mas é gostoso. É bem gostoso. E fica por aí, tá? A picância pega um pouquinho. No olfato não tinha pego, agora pega. Finalização nele. Finalização média. Ali os seus seis segundos. E deixa pra mim de retrogosto. Ele tem um certo smoke, sim. Bem leve. Defumadinho bem leve. Deixa de retrogosto esse doce de laranja. Mais adocicado mesmo. É o que fica. Tá bem? Gente, mais uma vez. Pedir desculpa aí no vídeo. Inverno. Aqui no sul é complicado. A sinusite pega mesmo. Tá? Mas a gente tem que trabalhar, né? Então a gente tem que gerar conteúdo no inverno. No verão, no primavera, no outono. Então agora no inverno, os vídeos de inverno, eu tô fungando. É normal. Tá bem? Então, gente, assim, é legal. É interessante. Tá? Depois eu vou explicar uma coisa pra vocês. Quando eu fizer as considerações finais aqui. Mas é legal. Vamos ver o smoking. O que ele traz pra gente no palato. Então, pessoal. Cheers! Cara, esse defumado dele é muito bom. Ele puxa bem pra uma turfa. Um defumado mais turfado. Aquela turfa mais seca. Cara, é bem legal. Bem legal. Muito gostoso. O álcool não é agressivo. A picância dele no palato é menor do que desse aqui. Ele é mais redondinho. E as frutas, elas vêm mais na base do coco queimado. Trabalha o defumado, a turfa. Não é salopo, tá? É só o defumado mesmo. Aí vem o coco queimado. Framboesa. Framboesa. E o que fica... Tem uma finalização de médio pra longo. Seus oito segundos. E o que fica é esse defumado. Essa madeira queimada. Essa turfa. A turfa mais seca. É o que acaba ficando no final. Cara, bem interessante. Ele não é um turfado. Ele é um smoking. Mas esse smoking ele puxa bastante pra turfa. Pô, é bem legal, gente. Bem legal, bem interessante. Dizer pra vocês o seguinte. Se vocês pesquisarem, a própria destilaria coloca os dois whiskeys como sendo whiskeys pra drinks. Então, ambos são pra drinks. Desde a composição, eles são feitos para drink. Claro, a gente como avaliador de whisky, a gente precisa avaliá-los como whisky. Afinal, eles são whisky. Mas a destilaria coloca os dois, várias receitas de drinks à base desses dois whiskeys aqui. Então, nem tem muita coisa assim pra gente trazer de forma oficial pela Grants sobre a degustação desses caras. Tudo que eles trazem é aplicado em drinks, em mixologia, bartender. Tudo com esse enfoque, tá bem? Mas eu digo pra vocês o seguinte. Cara, são whiskeys bem honestos, bem legais. Faixas de preço. Cara, depende. Mercado livre, onde vocês vão encontrar eles. R$ 250,00, R$ 300,00 esse cara aqui. R$ 350,00, até no máximo R$ 400,00 nesse cara aqui. Vale a pena? Tinha pra conhecer, vale. Vale a pena pra conhecer. Esse aqui é litro. Então, cara, litro é show de bola, né? Vale a pena, é legal. Se vocês gostam de fazer drinks, já é uma outra cartada. Dá pra abrir o leque, né? Fazer drinks com eles. Eu não sou o cara dos drinks, então não posso dar conselhos de drink pra vocês. E esse cara aqui, ele é bem legal, bem interessante. Quem gosta daquele whisky mais smoke, um whisky puxado com uma turfa, vai adorar esse Monkey Shoulders aqui, tenho certeza. Fica a dica pro canal. Eu carimbo os dois. Achei whisks bem legais, bem honestos pelo preço que a gente paga. Tá bom, pessoal? Gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos pra dar um upgrade pra gente crescer cada vez mais. Semana que vem a gente tá de volta com mais um review inédito. Agradecer a presença e a paciência de vocês aí por acompanhar esse review duplo do Monkey Shoulders, o Bet27 e o Smoke. Gente, até semana que vem. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau.